O sonho desfeito, o pimento do peito, um coração frio É nesse matinho que agora eu vivo Aconteceu comigo na noite bojada A mulher foi fina e eu adoro o teu corpo Nem soube lembrar, gostava do canal No fris e silêncio do meu mar do beijo Só leio de uma coisa e o tanto ameniza E nas costas do meu guarda-roupa E penso na boca na minha camisa Se mais de uma cor, por toda a cama Poder o pão de quem ficou sozinho Abraço a camisa com muito desejo E no seu peito, por toda a noite passada Nos momentos bons, eu tive de tudo como a mulher amada Já só me restaram aquela emoção Uma louca, uma caixão e a minha camisa lançada No fris e silêncio do meu mar do beijo Somente uma coisa e o tanto ameniza E nas costas do meu guarda-roupa E penso na boca na minha camisa E penso na boca na minha camisa E penso na boca na minha camisa Somente uma coisa e o tanto ameniza E nas costas do meu guarda-roupa E penso na boca na minha camisa E penso na boca na minha camisa